Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para mim um gosto e é com muito interesse que mais uma vez estou nesta comissão para dar nota do ponto de situação dos trabalhos. Recordo que há pouco mais de um ano estivemos aqui para dar nota do que é que íamos fazer a alteração ao PNOPOT e porquê é que íamos fazer a alteração ao PNOPOT, apresentamos a metodologia do trabalho e os passos que se seguiam. Eu hoje queria começar por pôr tónica na metodologia que mantivemos para a elaboração do PNOPOT, mas gostava fundamentalmente de pôr tónica naquilo que são os resultados esperados. A metodologia que seguimos, tal como tínhamos previsto, é uma metodologia que passa pela coordenação da Diretora-Geral do Ordenamento do Território, Fernanda de Carmo, com uma assessoria técnica da professora científica e da professora Teresa Sá Marques, mas aqui salientar o forte envolvimento das organizações do Ministério do Ambiente, em particular a DGT e a CCDR, sem esquecer a APA, o ICNF, o IRU, etc., mas também com um forte envolvimento de todos os Ministérios e de um conjunto de especialistas também em várias áreas temáticas. E portanto, no fundo, dar tónica que durante este ano aquilo que fizemos foi de facto um trabalho intenso, um trabalho diário, com realização de reuniões estratégicas ao mais alto nível, incluindo reuniões com os senhores ministros, fizemos 10 seminários regionais, 2 seminários nacionais, mais de 80 reuniões técnicas e tivemos cerca de 7.300 inquéritos que foram respondidos. Tudo isto para dizer que, de facto, aquela nossa convicção de desenvolver este processo no seio de um amplo processo participado e continuado seria certamente aquele mais virtuoso, sendo que a participação e o envolvimento de todos sempre envolve mais tempo na elaboração dos trabalhos. Mas mais tempo que consideramos que não foi uma perda, antes, pelo contrário, foi um ganho para todos nós. Ponto tónica nos resultados esperados. Com o PNOPOC nós passaremos a ter um modelo territorial para a coesão. Um modelo que vai atender à diversidade do nosso território, à diversidade geográfica do nosso território e que vai atender também aos problemas que, geograficamente, a inclusão social também associa. Um modelo territorial que vai estar assente num sistema urbano policêntrico, sim, com base nas áreas, nas duas áreas metropolitanas, num centro, num conjunto de centros regionais, mas também em todos os outros centros que consideramos que constituem as centralidades mínimas e que permitirão, efetivamente, dotar as populações dos serviços de nível geral, do acesso aos serviços de interesse geral. Mas, ao fazermos esta hierarquização, identificamos subsistemas que, no seu conjunto, funcionam como um todo. É preciso dizer que, na base desta hierarquização, tivemos em conta a densidade da população, o nível de funções e de ligações, digamos, de conexões que existem entre os vários centros e também a cooperação territorial. Mas, estava eu a dizer que consideramos, efetivamente, os subsistemas estruturados e que existem, mas também os subsistemas que importa ainda estruturar, em torno dos quais percebemos que não emerge uma centralidade especial e para o qual vai ser necessário conduzir um conjunto de políticas públicas no sentido de dotar estes territórios da desejada coesão territorial. Um modelo que, para além de assentar neste sistema policêntrico, assenta também no nosso capital natural. Desde o primeiro momento, desde o primeiro dia em que aqui estive, assinalei a circunstância de olharmos para o território habituados a ver centralidades no sítio onde existem áreas urbanas, mas sempre consideramos que o território pode, no território, emergem certamente outras centralidades. E foi isso que nós quisemos aqui, num modelo territorial, apontar. Centralidades que têm dentro do capital, do sistema natural e ambiental, certamente onde têm lugar de destaque as nossas áreas protegidas e a rede da Natura 2000, onde têm lugar de destaque a água, onde têm lugar de destaque os solos, mas onde também a floresta não deixa de estar considerada na sua dimensão, até porque transversalmente se associa a cada um destes recursos que acabei de mencionar, portanto, solo, água e biodiversidade, e que uma área de floresta que, na verdade, necessitamos de diversificar e de ordenar. Mas o modelo territorial, que não deixa de ter em conta também um sistema socioeconómico, onde se aliam a dominância da economia às fragilidades e vulnerabilidades sociais, e também, naturalmente, um sistema que assenta nos principais corredores de conectividade, sendo que aqui associamos às vias, às ligações viárias, ferroviárias, também as ligações ecológicas, as ligações de gás, de eletricidade, para além, naturalmente, da nossa fronteira. Mas é um modelo também que orienta, portanto, o PNEPOT não se substitui aos setores, o PNEPOT territorializa políticas públicas e, portanto, orienta os setores no que diz respeito à necessidade de difundir e de proporcionar o acesso a todos de serviços de interesse geral, a dinamizar os potenciais socioeconómicos, nomeadamente no mundo rural, reforçar a mobilidade, não só física, mas também no sentido inovador do termo, do seu ponto de vista do acesso às redes digitais e, de uma maneira geral, melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Gostava de dar aqui já fazer um ponto prévio. Ao nível, o diagnóstico está concluído, há sempre uma dimensão ou outra que, até ao dia da sua aprovação, será certamente melhorado. A estratégia contendo o modelo, os desafios territoriais, os sistemas territoriais e o modelo territorial está concluído. Julgo que o documento que foi enviado para esta Comissão, à altura, à data, ainda não tinha o modelo concluído, mas faremos certamente agora chegar. E, em boa verdade, há uma clara diferenciação entre o primeiro modelo do PNOPOT, o modelo territorial do PNOPOT, que neste momento está em vigor, com o modelo territorial que hoje apresentamos. Mas tudo isto para dizer que, mais do que o modelo territorial, que, como digo, é uma orientação, é um macrozonamento para, um macro esboço, não quero chamar zonamento, para que identifica as principais recursos, as principais pontos fortes, mas também as principais debilidades territoriais. E, portanto, este modelo não deixa também de considerar as vulnerabilidades ambientais e as vulnerabilidades que existem, sob o ponto de vista social, fundamentalmente o que tem a ver com a perda demográfica, portanto, dos territórios em perda. Mas, na verdade, o que nós queremos construir é uma agenda para o território, que é alicerçada em três plataformas essenciais, a ambiental, o social e o econômico, que tem um conjunto de medidas de ação, que são organizadas por fichas, medidas de ação essas que são enquadradoras do planeamento e a ação dos setores e dos vários instrumentos que existem de programação ao nível nacional, designadamente no Programa Nacional de Investimentos, e fichas essas que também, sempre que recomendável e sempre que ajustado, definem diretrizes territoriais para os demais instrumentos de gestão do território. A título de exemplo, elencava aqui algumas das medidas e dos assuntos que este penopote em matéria do Ministério do Ambiente, porque estamos a trabalhar com os outros ministérios para articular todas estas medidas, que não podemos deixar de mencionar, designadamente a circunstância de termos que reforçar a resiliência do nosso litoral, de afirmar a biodiversidade como um ativo territorial, de gerir as disponibilidades de água, de diversificar e ordenar a nossa floresta, de promover a equidade territorial no acesso a serviços de interesse geral, combater o desperdício de sol, reforçar a mobilidade suave, progredir no acesso à habitação, contrariar a dispersão e a fragmentação do edificado, acionar políticas ativas para o desenvolvimento rural e melhorar a cultura do ordenamento do território. Genericamente era isto que tinha aqui para trazer e estou naturalmente disponível para qualquer questão que entendam por bem colocar. Muito obrigada.